O locutor de fake news Itamir José de Souza, vulgo Tony Trindade, passou o final de semana inteiro me atacando em suas redes sociais. Tudo porque eu publiquei, na sexta-feira, uma matéria noticiando que a Justiça mandou que ele retirasse do ar dados adulterados de uma pesquisa do Instituto Opinar em prejuízo do pré-candidato Silvio Mendes, do União Brasil, e na qual ele favorece amplamente o pré-candidato do PT, Rafael Fonteles. Tony Trindade me chamou de invejoso, recalcado, lixo, e disse que meu canal no YouTube tem vídeos com menos de 500 views. O decadente personagem está acostumado a reagir com ataques injustificados quando alguém fala sobre sua postura nada recomendável. Na verdade, ele ataca para não ter que se explicar, ou então para tentar intimidar, mas ele não tem que responder a mim. Ele tem que responder ao poder judiciário e à polícia. Talvez ele também devesse responder à sua consciência, se é que ele tem uma. Explicar o processo por furto de energia que ele responde na primeira vara criminal de Terezina. A condenação da Justiça Federal por utilização de rádio pirata na cidade de Monsenhor Gil, na qual cumpre pena de dois anos de detenção com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Tem ainda o inquérito de um roubo suspeitíssimo ocorrido com recursos de campanha eleitoral na cidade de Timon, no Maranhão, em 2012. Acrescente-se a isso o fato de que ele agora está na mira da justiça, por ter se associado à usina de fake news de um certo governo petista. Eu penso que esse decadente locutor de TV tem razões de sobra para ficar nervoso. Quanto a mim, realmente eu não tenho nenhum motivo para ter inveja dessa verdadeira folha corrida. E tenho total liberdade para criticar governo e oposição. Meu canal no YouTube, em dois anos e meio, conta com 5 milhões de visualizações. Segundo o relatório do próprio YouTube, tenho hoje média de 17 mil views em 48 horas, o que perfaz uma média diária de 8.500 visualizações. Conta ainda com 92.800 visualizações nos últimos 28 dias. Tudo isso sem usar a televisão de ninguém para me promover ou ao canal e sem qualquer impulsionamento pago. Mas isso não importa para quem trabalha com fake news. Verdade e consciência são coisas que andam bem distantes desse tipo de gente. O locutor de mercearia já conhece um pouco do futuro que o aguarda diante das práticas que executa. Tony Rodrigues, Além da Notícia.